Para, 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 Rubi, é Rubi, é Rubi, 1.800, é Rubi! Galera, vamos fazer aquele dinheiro aqui no CSGO Bigstone com 4 mil pontos, então agora a gente consegue explorar aquelas caixas mais caras. Antes disso, tenho que falar pra vocês aqui do cupom CSR. Esse cupom CSR te desbloqueia 3 caixas grátis, não precisa depositar. Entrou pelo link, colocou aqui CSR, deu um apply, automaticamente vai aparecer 3 caixas grátis. O único requisito é que você seja level 10 Steam pelo menos. Muito bem, estamos aqui com os 4 mil. Ah, outra coisa, dá pra se depositar em skin e sacar por Pix. Lindo demais. Eu acho que eu não consigo jogar o coin flip nessa conta aqui que eu tô. Consegui, consegui, boa, boa, vamos fazer um negócio aqui então. Joguei 4,75, esse modo aqui é bem legal. É o modo de X1. Basicamente você cria a aposta aqui do valor que você quer. Eu gosto de chamar o bot pra não ficar esperando, né? Então vamos lá, vou fazer a aposta aqui de 5 dó. Criei, chamei o bot. Perdi! Eu faço um 2.2x pra cobrir a aposta anterior e cobrir a taxa também. E a gente se mantém no lucro. Aqui já foi, aqui já foi. Beleza. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos até 4.025 nessa aqui do coin flip. Depois a gente muda a estratégia. Toma ali com a panelada. Pra 11. 62. Toma a panelada. Toma a HE. Perdi. Perdi agora, eu vou fazer 11 vezes 2.2. 24.2. Ah, eu não posso jogar. O saldo promo aqui eu não consigo jogar. Eu só tenho esses 23 pra jogar no site. Esquece, 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 esquece. Não vou poder jogar. Mas é um modo muito legal aqui, pessoal. Quanto que eu tenho que recuperar? Eu tenho que recuperar 23. Não tem problema. A gente joga aqui, ó. 23 no 2x. E a gente já recupera essa grana. Coisa linda. Subiu. 4.017. Agora, vamos pras batalhas de caixa aqui. Vou fazer uma batalha. Deixa eu ver. Uma caixa interessante aqui. Vamos começar tranquilinho. É... Nessa Platinum Wins aqui, ó. Vou colocar 3 Platinum Wins. Contra o bot. A gente consegue fechar com 4.100. Oh! Nossa, quase vem de primeira a abóbora. 88, é. Essa caixa não parece ser daquelas equilibradas. É, mano. De low risk não tem nada essa caixa, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos fazer outra batalha aqui. Eu tenho que descobrir as boas, mano. Que eu ainda não conheço. Deixa eu ver. Eu gostei 50 nessa. 3x, né? 150. Hum... 10% knife. Eu quero low risk. Vamos lá. Vamos colocar 3 dessa daqui. Eu tenho que ir conhecendo. Essa caixa aqui. Ela dá pra vir WP fade pelo jeito. Ó, fica a banca, nave. Vambora. Ó, a faquinha vindo. A faquinha não veio. Cara, mas essa... Essa Tecnone foi boa até. Cara, não tem segredo. A gente tem que buscar a abóbora. Vamos pras caixas de Big Risk. Que é o que deixa mais interessante aqui. Vocês gostam dessas Big Risk? Então vamos começar aqui. 180. Não veio nenhuma. Vamos pra 10. Não veio nenhuma. Essa caixa, pelo jeito aqui, não é muito boa. 550. Não veio nenhuma. Meu Deus do céu. Não é complicar aqui. Não é possível que não vai vir... Nenhuma. 5 dessa daqui. Não veio nenhuma. Vou ripar de novo, cara. Não é possível. 750. Não veio. Olha, veio uma faca ali, mas... Não é o suficiente. Eu tô no Big Risk já? Tô, Big Risk. Cara... Qual que é a caixa equilibrada aqui? 10% carambit. Cara, eu vou pro abraço aqui, viu? Tem que vir. Tem que vir um... Uma abóbora. Se não ver a abóbora aqui, a gente... 5 e 5. Ah, eu tô no... No conteúdo aqui. Já foi. Vou botar mais 4K, velho. Queria ter mais saldo pra poder abrir aquelas mais caras. Pô! Nossa, mano. Tem que vir aquela. Tem que vir aquela cara. Aquela cara. Quanto vale isso? 1.104. Não. É aquelas coisas, mas... Deixa eu ver. 1.200. 10% knife. Vamos lá de novo. 1.200 e 62. Puta, essa será que não tem? Abóbora? Tem! Tem! Vamos! Ah, essa tá legal, hein? Essa tá legal. Vem, carambola. Vem, talon! Quanto? 740, galera. Beleza! Tamo no game. Faquinha. Toma ali. Mais uma faquinha. Tamo bem, tamo bem. Nada. Vambora, vambora. Mais uma faquinha. Tá bom. 10% knife. Cara, essa é legal, porque é 10% knife, mas pode virar bóbora de novo. Cara, vamos buscar talon de novo? Pode ser? Vamos combinar isso aí? Talonzinha? Olha a faca do sor... Ah, quase. 6,90. Não vou reclamar, pô. Aqui o dinheiro já subiu. Aqui... Nossa, eu só abri... Eu só abri 10, galera. Tem 46. Irmão, aqui a gente foi pra mais de 4k. É agora. Vai vir faca. Não veio. Faltam 16 ainda, galera. Já vieram duas do Halloween. Vai sair mais. Mano, essa caixa é legal. Acho que eu vou investir nela aqui. Vai sair mais uma, será? Ah, eu queria mais um Halloween pra ficar bonito. Não vem mais. Não vem. Cadê? Chama ela, pessoal. Chama a abóbora aí no chat. Chama a abóbora pra ela vir. Boa, faca. Boa, mais uma faca. Que beleza. Essa caixa é legal, porque... Pode vir faca, mas às vezes vem abóbora e fica lindo demais. A última. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver o saldo. 3,465. Cara, eu vou... Deixa eu ver. Uma Big Risk. Uma Big Risk que seja um pouco mais cara. Ah, Deseus. Será que essa aqui é boa? Puta merda de primeira, galera. De primeira. Vamos. Caraca. Lightning Strike ou Lore. Lightning Strike ou Lore. Beleza. Uns 700. Quanto? 350 só. Não. Tá bom, mano. Tá bom. Primeira já. Não. Não. Não! O que tá acontecendo, rapaziada? Essa caixa é legal. Ah, não. Não. Vem pra vir a Lightning Strike. 250. Ó, que loquicinha bonita. De 6 centavos. Não é possível. Não é possível, galera. Mais um bônus. Vem a Lightning Strike. Vem a Lightning Strike. Vem a Lightning Strike. Ai, que... 475. Caraca, agora a gente estourou, pessoal. Eu tô maluco, Abranjo. Eu tô maluco também. Calma. Calma que aqui eu parei, viu? Depois dessa aqui eu parei. Ai, 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 ai. Beleza! Vamos, Lightning Strike, Lightning Strike, Lightning Strike. Veio uma baioneta aça de damasco. Tá bom. 250. Quero mais. Mais uma abóbora, pessoal. Pra eu sair feliz. Ó, 475, 350, 250, 250. 3,959, cara. Não é o suficiente ainda. Vou ter que jogar um pouquinho mais cara aqui. Vou ter que fazer uma lua. 10%... Mano, eu vou de novo nessa 10% Knife aqui que nos deu bons frutos. Vamos jogar 25. Só que agora eu vou dar Skip. Eu vou dar Skip pra gente não perder muito tempo, tá? Já pegamos o primeiro bônus. Talon, Talon. Ah, não. 245. Boa, veio mais uma de seguida, velho. Bora, 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 bora. É. É, 3745. Essa não foi tão boa. Mas eu vou insistir nela, tá? Vamos lá, mais 25 nessa. Veio nada. Mais 25 nessa. Boa, bateu. Bateu! Não, 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 não. De novo. Para, 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 para. Rubi. É rubi. É rubi. 1.800. É rubi. Vamos, galera. Cara, se vier mais uma abóbora aqui, a gente estoura no norte. Já estamos muito bem, né? Eu acho que já é o suficiente pra gente parar. 4.836. Agora sim, eu paro por aqui. Galera, venham pro Sescubig. Três caixas grátis com o cupom CSR. Dá um apply. Vai aparecer três caixas aqui. E preencha um formulário, tá bom? Tá na descrição aí do vídeo. Um beijo e até a próxima. E a GG Easy abraça o moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço na posição de pote. MNR é bigode, CSR até bigode. Maluco é patente alta e nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na lata.